Os engarrafamentos estão se tornando rotina e para tentar mudar esse quadro, o governo federal anunciou hoje os projetos contemplados no PAC Mobilidade Grandes Cidades. No total, 32 bilhões de reais vão ser investidos em 51 municípios. Mais linhas de trens urbanos, novos corredores de ônibus, metrôs e veículos leves sobre trilhos, os chamados VLTs. O programa de aceleração do crescimento para a área de mobilidade urbana nas grandes cidades vai investir na ampliação e integração das ofertas de transporte coletivo e melhorar os sistemas já existentes. Hoje, foram anunciados os projetos selecionados de 51 municípios em 18 estados que vão receber os investimentos. São metrôs, corredores de ônibus, BRTs que vão reduzir o tempo de deslocamento das famílias para a escola, para o trabalho. E melhorar a qualidade de vida urbana nas cidades brasileiras. O grande objetivo da presidenta Dilma Rousseff é ajudar estados e municípios a enfrentar os principais problemas urbanos das nossas grandes cidades. O objetivo do PAC Mobilidade Grandes Cidades é dar opções e mais agilidade e conforto aos usuários do transporte urbano que vivem nos grandes centros. São cerca de 53 milhões de pessoas, 39% da população brasileira. No curto prazo, ganha a sociedade que passa a usufruir de uma infraestrutura melhor e que se beneficia com a geração de empregos e uma maior atividade da economia. Mas no longo prazo, o que o Brasil ganha é uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, que respeita mais os cidadãos. Serão construídos 600 quilômetros de vias, 200 quilômetros de trilhos e 381 terminais e estações. 1.060 veículos para sistemas sobre trilhos também devem ser adquiridos. E as obras são comprometidas com o meio ambiente. Cada etapa está pensada sob o conceito de cidade sustentável. Cidades sustentáveis significa que nós temos de discutir profundamente qual é o novo paradigma que o mundo necessita, mas o Brasil em especial, que é um país que tem uma tradição de estar na vanguarda das questões ambientais. Esse país tem de estar comprometido com todos os aspectos do meio ambiente. E um dos principais é a questão das cidades sustentáveis. Nós temos de aproveitar a Rio Mais 20 e colocar esta discussão no centro de uma das preocupações das muitas mesas e das muitas atividades que serão realizadas durante a Rio Mais 20. Com o PAC Mobilidade e Grandes Cidades, o governo federal vai investir cerca de 22 bilhões de reais em obras para melhorar o transporte coletivo em 51 municípios com mais de 700 mil habitantes. Outros 10 bilhões de reais serão investidos por governos estaduais e municipais. Vai melhorar bastante a mobilidade exatamente na capital. com o VLT, que nós vamos ter agora o VLT, e também vamos ter a Nova Roberto Freire, que é uma avenida importantíssima, que leva para a Via Costeira, leva para as praias de todas ali do litoral sul, bastante movimentada, que precisa realmente de um grande trabalho para ela ser uma via mais rápida, vai ser uma via expressa. E além disso, nós vamos ter também os acessos para o aeroporto de São Gonçalo. O novo aeroporto, o aeroporto de carga do Brasil, que está sendo construído. Uma grande demanda da cidade, um velho sonho, que é o metrô, o metrô da cidade. É uma obra de 2,4 bilhões, 14,80 quilômetros, indiscutivelmente, é a principal obra de mobilidade que a cidade precisa. A lista completa das obras por estado e município com o valor dos investimentos está no site do Ministério das Cidades.